MC Gordi e Boladão Tô fechadão com DJ Papinho O neurótico da cidade Hoje tem jogo do querido Vozão Vou partir pros estádios com os irmãos Vou vibrar em torcer de coração Trinta e três anos de glória e tradição Nos estádios o bonde é pesadão Nossa faixa, bandeira e o bandeirão Bateria e estremece o castelão No estado quem manda é meu Vozão Nós somos a maior do Nordestão Seja em qualquer lugar, vamos invadir Senhora, vamos sempre te seguir Vou fazer o estádio estremecer Torcida, se era amor, é o poder Família, tritão e volta a moral Nosso bonde é o terror da capital Desde oito tem dois anos que tá Sai da frente, o terror vai começar Com vibração, união e poder Torcida, se era amor, é nóis aê Porque minha torcida é foda Porque minha torcida é sinistra Sou da Seara, amor, 36 anos na pista Porque minha torcida é foda Porque minha torcida é sinistra Volta a Seara, amor, me deixei dano na pista Tu é Seara, amor Hoje tem jogo do querido Vozão Vou partir pros estádios com os irmãos Vou vibrar em torcer de coração Trinta e três anos de glória e tradição Nos estádios o bonde é pesadão Nossa faixa, bandeira e bandeirão Bateria e tremece o castelão O estado que manda é meu vozão Nós somos a maior do Nordestão Seja em qualquer lugar, vamos invadir Senhora, vamos sempre te seguir Vou fazer o estádio estremecer Torcida, se era amor, é o poder Família, tritão e volta a moral Nosso bonde é o terror da capital Desde oito tem dois anos que tá Sai da frente, o terror vai começar Com vibração, união e poder Torcida, se era amor, é nóis aê Por que minha torcida é foda? Por que minha torcida é sinistra? Solta, se era amor Trinta e três anos na pista Por que minha torcida é foda? Por que minha torcida é sinistra? Solta, se era amor Trinta e três anos na pista Se era amor Tchau, tchau, tchau